Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Foi sancionado, então, o Estatuto da Segurança Privada e agora se tornou uma lei. Lei 14.967. Essa lei está vigorando com a data de 9 de setembro e ela vai regulamentar as atividades de segurança privada. Nós entendemos que esse estatuto poderia ter atendido todas as demandas dos profissionais, dos vigilantes, mas infelizmente foi atendido aí na grande, na esmagadora maioria do texto somente às empresas. Então, nós perdemos aí, inclusive, a prisão especial por ato decorrente do serviço. Mas eu vou fazer uma live aqui no canal e vou mostrar para vocês alguns pontos que serão positivos para os vigilantes. Pouco tem se falado sobre isso, nós entendemos que existe o ideal e aquilo que é possível e infelizmente o que foi possível foi passar esse texto que beneficia muito pouco os profissionais de segurança privada, mas eu vou fazer uma live aqui no canal e vou mostrar para vocês quais são os pontos principais que vão afetar diretamente os vigilantes. E existem alguns pontos positivos ali. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL